. Ontem teve jogo, hoje tem jogo também, a gente fala já já do CSA, mas vamos falar agora do jogo de ontem, da quinta rodada do Campeonato Alagoana, sequência da quinta rodada. CSA e Murici se enfrentaram no estádio Juca Sampaio em Palmeira dos Índios e ficaram no empate. O tricolorido de Palmeira dos Índios saiu na frente com este gol de Geovânio. Ele chutou na entrada da área aos 33 minutos do primeiro tempo, 1x0 o CSA. Mas aí, aos 41 minutos, o Paulinho levantou na área e Tadeu empatou de cabeça. Olha só o empate do Murici. O Murici está na vice-liderança, o CSA na quarta posição. Após o jogo, Oliveira Canindé foi demitido do comando do CSA. O substituto ainda não foi anunciado. Vamos ver como é que está a tabela antes do jogo de daqui a pouquinho, CSA e Aliança. Vamos ver, o CRB abriu essa rodada na terça-feira e venceu o Asa. O CRB é o líder com 13 pontos. O Murici, com o empate de ontem, chegou a 8 pontos. Cruzeiro de Arapiraca tem 6. O CSE tem 6. O Asa tem 5 pontos. O Coruripe tem 5. O CSA está na sétima posição com 4, mas ainda joga hoje. E se vencer, vai a 7 pontos, ou seja, dá um pulo grande e vem para a terceira posição. Ainda tem o jogo do Cruzeiro, o Marlon vai falar para a gente já já. Mas é importante esse pulo aqui do CSA. Mas para isso precisa ganhar. Se perder para o Aliança, aí o CSA vai ficar empatado com o Aliança. Não sei o saldo de gols do Aliança, mas vai ficar com a mesma pontuação, caso perca. Ou seja, perder não tem que estar nos planos do CSA. Vamos então ao vivo até o estádio Rei Pelé, onde daqui a pouquinho tem CSA e Aliança, com transmissão da Pajossara FM 103,7. E o nosso Marlon Araújo está lá. É jogo decisivo, Marlon, porque é um pulo grande, né? É um pulo, um salto grande na tabela. Mas para isso tem que ganhar. Boa noite, Marlon. Boa noite, boa noite, Edson Moura. Boa noite a todos que acompanham Cidade Alerta Lagoas. Você traduziu muito bem. A tabela aponta que é um jogo para vencer. E enfrentando o Lanterna da competição, que somou apenas um ponto, o CSA vem com força máxima escalado para tentar traduzir uma nova confiança do torcedor na equipe. Roberto Fonseca sabe o peso da derrota no Clássico, de ter perdido já na primeira etapa por 3 a 0, e depois ter diminuído com o próprio Tomás Bastos. É um CSA escalado com Dalberson, Everton Silva, Xandão e Tales. E o lateral esquerdo retorna a jogar com a camisa do CSA Pará. O meio campo, Bruno Matias, Guilherme Rende e Tomás Bastos. No ataque, Caio Nunes, Robinho e Rodriguinho. Força máxima é o CSA titular para enfrentar o Aliança. Conquistar 3 pontos, pegar o elevador e já mirar na Copa do Nordeste no final de semana, Edson. Pois é, Marlon. Jogo decisivo com transmissão da Pajussara FM. Inclusive, a jornada já está no ar e daqui a pouquinho, 8 horas, né? Vai ter a transmissão direta com vocês, né? Exatamente. Daqui a pouco, o YouTube, no rádio, todas as emoções de CSA e Aliança. Equipe escalada, Bruno Protássio narra, eu comento na reportagem PV e Júlio César. E você já sabe, é o time que já nasceu campeão. Amanhã a gente traduz tudo com imagem, com análise tática, no Cidade Alerta Alagoas. Combinado, Marlon Araújo ao vivo e direto do estádio Ripelé, já, já. Ah, é jogo, pra quem tem emoção, né? Quem tem coração forte, torcedor azulino, precisa torcer pela vitória do CSA hoje, pro CSA exatamente ficar na terceira posição, começar aí a ter mais tranquilidade, inclusive com a classificação encaminhada pra próxima fase. Empatar ou perder, não pode, né? O Aliança é o lanterna da competição. Amanhã todos os detalhes aqui no nosso Cidade Alerta Alagoas com Marlon Araújo.